Estamos no segundo episódio da nossa série Soft Skills, habilidades comportamentais. Na primeira eu falei sobre inteligência emocional, a capacidade de você regular suas emoções, identificar suas emoções, as emoções dos outros, se relacionar melhor com as pessoas. Se você não viu, vale a pena só clicar aqui para você ter acesso a esse primeiro vídeo. Já dei várias dicas. Agora vamos para a segunda, segunda Soft Skill, muito importante, que você também pode desenvolver. Resiliência. Você sabe o que é resiliência? Antes de qualquer coisa, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar nossos vídeos. A palavra resiliência vem da física. Isso mesmo. É a capacidade que um material tem de voltar a sua estrutura inicial, mesmo que tenha havido alteração de pressão, de temperatura. Então imagina, se eu amassar uma esponja, ela volta ao normal? Sim. Agora, se eu amassar um papel, ele volta ao normal? Não. Então o papel não é resiliente. E você, tem essa capacidade de se adaptar? Como disse Darwin, não são os mais fortes e nem mais os inteligentes que sobrevivem, sim, os adaptáveis às mudanças, ainda mais agora, no novo cenário. Você tem atitudes positivas diante de obstáculos? Enfrenta com bravura, firmeza, assertividade? Tem foco nos seus objetivos? Se recupera rápido diante de qualquer desafio? Então, parabéns, você tem resiliência. Se não tem, eu vou passar aqui algumas dicas pra você desenvolver essa habilidade tão importante. Primeira dica, se mantenha no presente, 100% aqui. Não fica pensando no passado, no que aconteceu, remoendo, com mágoa. Fica aqui, 100%. Aconteceu algum problema? Foca. Foca. O que eu posso fazer? Foca no presente e pense nas soluções futuras. Isso vai ajudar você a ter muito mais resiliência. Segunda dica, mantenha-se motivado todo dia. Motivação, eu costumo dizer, tem que ser igual escovar a dente. Ninguém vai te motivar. Você tem que ser capaz de levantar todo dia e ter algum ritual que seja pra você conseguir ter uma energia mais positiva, atitude, conseguir enfrentar os desafios que a vida nos oferece, que são muitos. Mas foque nisso, em você ter essa atitude e conseguir se manter motivado todo santo dia. Terceira dica, foque no positivo das pessoas e das situações. Aconteceu algo, algum desafio? Veja pelo lado positivo. O que eu posso aprender com isso? Por exemplo, quando a gente tem um desafio aqui, um aluno faz uma sugestão, uma reclamação, é claro que a gente pensa, poxa, não podia ter acontecido isso, foi um erro. E a gente tem que tirar uma lição disso. O que pode melhorar? Por que ele não estava satisfeito? Aconteceu alguma coisa, alguma situação? Vamos focar pelo lado positivo, vamos achar uma solução. Ele não está querendo fazer por mal, ele está só reivindicando o direito dele, ou ele está passando por uma situação x, y. Então entenda o outro, a situação do outro. E o próprio fato, foque sempre no positivo. E quarta e última dica, foque no fato, na solução do problema. Qual é o problema? Apareceu um problema. Quais são as causas desse problema? Quais são as possíveis soluções? Qual é a melhor solução? Se pergunte, foque sempre na solução e não queira achar o Ai, porque fulano fez isso, fez aquilo, errou, e que não sei o que, blá, blá, blá. Foque no fato. Aconteceu isso, isso precisa ser resolvido. Se necessário, dê os feedbacks necessários para as pessoas, mas foque em resolver o problema, achar a solução, e não ficar focando no problema, no problema, perdendo energia, se envolvendo emocionalmente. Se distancie emocionalmente. Eu tenho certeza que com isso, você vai adquirir muito mais resiliência. Independente dos desafios do dia a dia, você conseguirá. E você, tem resiliência? Consegue se recuperar rapidamente depois de um desafio grande? Comente aqui e compartilhe esse vídeo.